Oi pessoal, tudo bom? Hoje é um dia muito, muito especial aqui em casa porque é aniversário do Frank e agora são 3h43 da tarde tô olhando ali no relógio do fogão cadê? No relógio do fogão e a gente acabou de chegar da Laudry, a gente tava lavando roupa e hoje, esse ano sempre assim, todo ano eu passo um bolo pro Frank a gente faz alguma coisa, chamamos amigos mas esse ano a gente resolveu fazer uma surpresa diferente pra ele então eu não vou fazer um bolo, eu vou fazer só uma tortinha de chocolate pra ele porque a gente vai sair pra jantar a gente vai jantar no restaurante favorito dele aqui de Nova York e é isso, eu vim chamar vocês pra passar esse dia o aniversário do papai com a gente bora lá! Então pra fazer a tortinha pra gente cantar parabéns pro Daddy eu vou usar chocolate ao leite eu tô usando esse daqui, que é o que eu encontro comprei ouro branco que é o chocolate que o Frank gosta muito, também só pra decorar uma bolacha Maria creme de leite manteiga então esses são os ingredientes o primeiro passo da nossa tortinha eu vou triturar os biscoitos então eu dei uma quebrada aqui pra ficar mais fácil e agora eu vou triturar ele até ele virar uma farinha vamos pra lá eu vou colocar a manteiga tem que ser em temperatura ambiente como a minha tava na geladeira eu coloquei 15 segundos no micro-ondas e vou pondo aos poucos, tá? porque aí a gente vai misturando com a mão mesmo, viu? não precisa ser com colher não com a mão mesmo e dando ponto da massa gente, esse é o ponto da massa quando você fecha e ela faz tipo um bolinho, tá vendo? aí você sabe que tá bom esse é o ponto daí depois que a massa deu ponto é só você colocar na forma essa forminha que eu tô usando ela é de fundo falso, viu? fundo removível mas é só pra ficar mais bonitinha mesmo na hora de servir se você não tiver você pode usar a forma que você tiver, viu? que também dá certo e vocês estão ouvindo esse barulho, viu? ar-condicionado porque não tem como ficar com o ar-condicionado desligado porque tá muito quente aqui em Nova York muito quente e aí você vai preenchendo toda a forma e apertando, tá vendo? que daí a gente vai levar pro forno por uns 10 minutinhos no máximo é bem rápido depois da massa colocada você dá uns furinhos assim, sabe? de leve pra não estragar e leva ao forno entre 6 a 9 minutos eu acho que é o suficiente agora eu vou fazer a ganache de chocolate eu vou levar pro micro-ondas esse chocolate e vou derreter ele de 30 em 30 segundos eu coloquei 60 segundos coloquei 30 depois desliguei e coloquei mais 30 esse chocolate ele é um pouquinho assim, difícil pra derreter mas quando eu coloco o creme de leite aí ele derrete mais fácil, viu? então e agora quando você tira do forno não tá vendo? ela fica um pouquinho mais solstadinha daí é só você vir e colocar o ganache na massa em cima da massa daí agora é levar pra geladeira e depois decorar gente, agora já tá a noite, sabe? eu terminei a tortinha pra gente cantar parabéns pro Frank mas acabou que eu nem mostrei se desenformando mas eu só desenformei e piquei o chocolate e coloquei em cima já já eu mostro o resultado e no dia dos pais eu comprei quem assistiu o vídeo se lembra que eu dei pro Frank uma cadeira a gente deu pro Frank uma cadeira de praia e aí eu falei pro Benny, né? Benny a gente tá indo comprar um presente pro Dery mas você não pode contar pra ele que é um segredo na hora que o Frank foi chegando em casa o Benny falou papai, papai a gente comprou uma cadeira pra você mas eu não posso te contar porque é um segredo, tá bom? aí hoje eu deixei o presente do Frank na sacola, né? tal falei assim pra gente fazer surpresa pra ele e aí o Frank chegou e depois o Frank falou ah, amor, obrigada eu adorei o presente tal eu falei, que presente? ele, ah, o Benny já me entregou tipo assim o Benny sempre se antecipa nas visitas, né? nas visitas, não ele sempre se antecipa nas surpresas, né? e aí o Frank já chegou já tinha terminado a tortinha dele ele já abre o presente dele inclusive, tá aqui e a gente vai sair pra jantar só que começou uma chuva uma chuva porque esses dias tá tão calor aqui em Nova York tão calor e aí de repente começou uma chuva, sabe? agora a gente tá esperando a chuva passar um pouquinho pra gente poder ir lá jantar e comemorar o aniversário do papai deixa eu mostrar a chuva olha, tá vendo? tá até relampiando são quase oito da noite vamos esperar ver se passa um pouquinho, né? ó, viu? relâmpago eu vim abrir aqui a janela da sala pra ir mostrar quão forte tá chovendo olha só conseguimos chegar aqui no restaurante, né? jantar de aniversário o aniversário do dia o aniversário antes do dia já já mostra o que é que a gente vai comer chegaram as comidas nossa, eles saem na fumaça, ó gente, vem almoçar fora pra comer arroz e feijão vou pedir um salmão em salsa o do bem, né? o do bem, né? carninha, salmão e a minha mãe acabamos de chegar do jantar de aniversário do papai e parou de chover completamente parou de chover e agora o que a gente vai fazer? falar happy birthday pro meu pai isso a tortinha do Frank ficou assim minha mãe fez você fez eu fiz, né, pra gente cantar parabéns pro Daddy depois eu só piquei o chocolate e coloquei em cima você põe esse, você põe esse, você põe esse uhum e agora faz o pedido e é só pra vela e agora é a hora da verdade pra ver se ficou bom a câmera não tá querendo focar a hora da verdade, vamos ver se ficou boa vamos ver a hora da verdade e a vez ficou bom, agora o bem que está no rato a boca cheia e esse foi o nosso vídeo de hoje foi a nossa celebração bem simples, mas com muito amor pro Frank e amor, se você estiver assistindo esse vídeo a gente te ama muito, muito, muito e muito obrigada por você que assistiu até agora o final um beijo grande, tchau 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 tchau